Os programas de intercâmbio podem incluir, além das passagens aéreas, hospedagem em casa de família ou residência estudantil, estudos, passeios e trabalho. São serviços complexos que envolvem diversos fornecedores contratados pelas agências de intercâmbio brasileiras. Mas e quando um erro acontece? De quem é a responsabilidade? Saiba quais são os direitos do consumidor na reportagem de Silvana Monteiro. Correr em busca do aprendizado de uma nova língua, ao mesmo tempo mergulhar na cultura de outro país, por meio do estudo ou trabalho, é bastante comum entre alunos do Brasil. Esse tipo de serviço é oferecido pelas agências de intercâmbio. De acordo com a Associação das Agências de Intercâmbio do Brasil, em 2012, 175 mil estudantes brasileiros viajaram ao exterior pelos serviços de intercâmbio. Tiago sempre sonhou, junto com os pais, com o dia em que viajaria para viver essa experiência. Foi uma coisa bem planejada, os meus pais sempre souberam que eu tinha esse sonho e a gente foi, a gente batalhou para que isso acontecesse. Por oferecer uma série de serviços, o programa de viagem intercultural de educação e trabalho é muito mais complexo que uma simples viagem de turismo. Ele é um serviço diferenciado, não só pelo tempo que vai ficar no exterior, às vezes está vinculado a uma hospedagem. Temos que ter muito cuidado quando está vinculado a emprego, porque nós já vimos várias situações em que falam que é um determinado tipo de emprego e quando chega lá é outro. Tiago, na época estudante de economia, fechou um pacote de Working Travel, um intercâmbio integrado com trabalho, mas teve vários problemas com a agência antes mesmo de embarcar. Pagou taxas indevidas, foi informado de que teria de fazer uma viagem de dois dias a São Paulo para participar de uma entrevista com o empregador americano, pagando deslocamento e hospedagem do próprio bolso. Mas, na verdade, descobriu que precisava de apenas um dia de estadia e ainda que o pedido de visto foi feito com atraso pela agência. E os problemas não acabaram por aqui. Chegando lá, eu ainda tive alguns outros problemas. Eu tive que pagar um cheque calção para o aluguel da moradia nos Estados Unidos. E esse cheque calção me seria devolvido se a habitação fosse entregue em condições normais, se nada fosse quebrado, etc. E foi entregue dessa forma, a gente inclusive tirou fotos, a casa toda arrumada e eu nunca tive esse cheque de volta. Para a tranquilidade do estudante, a própria agência deve antecipar todos os detalhes que dizem respeito ao cliente, antes, durante e até mesmo após o intercâmbio. Então vai ser avaliado a questão do visto, se ele pode ou não, é permitido ou não ele ir para aquele país que ele está desejando viajar. É avaliada a questão da idade, é avaliado o tipo de intercâmbio que ele quer fazer. Então, se ele pode trabalhar ou se é um intercâmbio que ele vai apenas estudar. E se ele realmente quer trabalhar, se ele cumpre todos os requisitos necessários para ir trabalhar no exterior. Então, são muitas coisas que devem ser avaliadas. A empresa que ela se propõe a vender aquele serviço de terceiro, ela tem que arcar solidariamente com essa responsabilidade. Para que não perdesse toda a oportunidade, Tiago tentou da melhor forma possível contornar sozinho os problemas que surgiram. E após o intercâmbio, em vez de se dedicar aos momentos prazerosos de olhar o álbum de fotografias, teve que se ocupar com páginas de um processo judicial. Inclusive, antes de entrar com essa ação, eu procurei a empresa, expliquei todos os problemas. Eles não me ajudaram em nada e simplesmente não se importaram com as minhas queixas. A especialista fala da responsabilidade que uma agência deve ter ao contratar os serviços de organizações e empresas de outros países. É muito importante a agência fazer visitas técnicas nas escolas, nas instituições internacionais. Verifique, antes de assinar o contrato, se aquela escola é idônea, se a escola é credenciada pelo governo, se ela é credenciada pelos órgãos locais também. Antes de contratar, verifique se a empresa é cadastrada no Ministério do Turismo e na Belta, Associação Brasileira das Agências de Intercâmbio do Brasil. Consulte pelos endereços na internet, cadastor.turismo.gov.br ou belta.org.br. E em caso de desrespeito, como aconteceu com o Tiago, faça valer o direito garantido pelo Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele ampara o consumidor em relação ao quê? Aos danos materiais, ao prejuízo que ele teve e, sobretudo, os danos morais. A frustração que se torna maior, a impotência do consumidor quando ele está no exterior. Doutor Raimundo, e no caso de o intercambista ser surpreendido, por exemplo, por uma situação de ter contratado um serviço e chegar lá e encontrar outro? Por exemplo, se ele contrata um quarto individual e é colocado num quarto coletivo ou, no caso do Tiago, ali, teve problemas lá na entrega do imóvel. Como que isso pode ser resolvido? A primeira dica que poderia ser sugerida para esse cidadão é documentar a realidade. Num segundo momento, ela pode e deve procurar o escritório local dessa agência de intercâmbio, que com toda certeza terá meios de solucionar a questão. Por falar nisso, doutor, mesmo no exterior, aqui no Brasil, a gente tem vivido a questão de tentar reverter as situações para a cultura do acordo. No exterior isso também existe? Nós temos constituído no Conselho Nacional de Justiça um núcleo de cooperação judiciária que atua exatamente na facilitação e na simplificação desses contatos entre autoridades do Poder Judiciário para que sejam solucionados os conflitos de uma maneira mais eficiente, mais rápida do que acontece quando a pessoa procura o método ortodoxo ou o sistema tradicional de recorrer a uma demanda.